A Igreja Matriz de São Jorge foi construída em 1761. É considerado o ex-libris do património edificado do Conselho de Santana. É também a maior igreja de estilo barroco do arquipélago da Madeira. A capela original do século XV foi substituída por uma igreja em 1660. Cerca de 100 anos depois, foi edificada a igreja que ainda hoje se mantém. A fachada principal é pouco comum na arquitetura religiosa da Madeira. O portal em arco é encimado por três janelas de avental e no tímpano surge outra janela ladeada de pilastras que suportam a cordija reta. É uma igreja de nave única com uma torre sineira. Destaca-se pela grandiosa talha dourada do altar morre e do púlpito. Foi classificada como um monumento de valor local em 1995.